Fala aí, criançada, gente boa do volante, vamos ingressar aqui na via, vamos dirigir um pouquinho pessoal, olhei, não veio ninguém, tchau, fui, lá fui eu, tchau para quem fica, saí de primeira, segunda, agora botei a terceira, a terceira nesse Uno aqui, que é o Uno Way, ela puxa legal, ela vai até uns 45 quilômetros, se você der uma esticadinha, vai aí até 45, então eu vou de terceira aqui, legal, não preciso mais que isso, vai seguindo aqui, fica ligado em tudo, aqui atrás tem um semáforo, eu já vou levantando o pé do acelerador, para o carro ir perdendo um pouquinho de velocidade, que eu não sei se eu vou chegar aqui, vai estar verde, vai estar amarelo, vermelho, tem carro parado, não, e atrás de uma curva, fica de olho, aí Zoião, Zoião já quer se jogar, tem que cuidar pessoal, fica de olho, dirige aí como se fosse tudo dar errado, presta atenção, aqui eu já estou de quarta marcha, olha o ônibus, quem tem medo de ônibus aí, levanta a mão, aqui eu já ponho uma terceira, já dou uma seta avisando que vou para o lado de lá, olha o Zoi, o Zoi, o Zoi, o Zoi vem se jogando aqui já, Zoiudo. Meu Deus do céu, mas que povo, olha o ônibus aí pessoal, bora distrair com ônibus aí. Tem que cuidar, porque o pessoal se joga mesmo e nem sempre dá seta. Vai, querido. Olha aí, olha o outro agora, decidiu se enfiar aqui, estava na dúvida, vou para lá ou vou para cá? Será que eu vou para lá ou vou para cá? Segunda. Dei seta, está permitido? Está beleza. Uma pedestra, uma pedestra não vai passar. O povo começa a ficar louquinho, é hora de Oktoberfest, todo mundo indo para Oktoberfest. E vamos nós, segue aí, fica de olho, presta atenção em tudo, tem infelizmente um monte de motorista dirigindo embriagado aqui na cidade, a gente não sabe quem está com a cabeça cheia de birita e quem não está, né? Vamos entrar aqui, olha aí, já estão se buzinando um para o outro. Vai, grandão. Seta para tudo, pessoal, não sei se dá para ouvir o barulhinho da seta aí. De segunda, o bicho é grande, o bicho é lento, espaçoso, quando der a gente vai.